E salve, salve, gurizada! Beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Warriors Orochi 3. Vamos lá, vamos fazer mais missões, mano. Tô gostando muito do gameplay desse jogo. Apesar das missões serem extremamente repetitivas, eu tenho que admitir, eu tô gostando de jogar esse jogo. Vambora. Vamos fazer essa missão aqui, ó. Breakthrough at Inling, né? A gente vai levar o velho, o Huanzong, o Madai e Chuchu. Chuchu. Chuchu é um bom nome, né? Vambora. Não, 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 não! Ok. Beleza. Então, basicamente, nós temos que sobreviver ou escapar? Acho que a gente tem que escapar, não é? Macau... Ah, assegure que Macau chega até o ponto de escape. Deve ser aquele ponto de exclamação amarelo lá do outro lado. Beleza. Vamos lá. Vamos equipar o personagem. Colocar um arco fodão nele. Madai, coloca um pincel mais forte. Chuchu? Só tem uma arma nele. Simbora, mano. Não tem muito o que fazer aqui, não. Tô louco. É, ele tá fugindo. Ó o velho mancando. Vai lá, velho. Puta porra. E o velho mancando. Tchau, tchau. Caramba, mano A gente vai ter que abrir caminho pelo território Vamos ter que abrir caminho E proteger o nosso aliado Ó o velho arqueiro, mano Caralho, o ataque do velho é muito foda Cega dele, vamos lá Caralho O personagem é mais foda que o outro, mano Aí, ele continua avançando Vambora Cadê meu cavalinho? Vambora Especial de cavalo Vai morrer todo mundo Nossa Bugou até o chão ali Nossa senhora O ataque do velho, mano, em área Caralho, muito foda Ele explode Ele taca flecha explosiva Nossa, mano, isso é muito roubado O ataque do velho O ataque do velho E o ataque do velho E o ataque do velho Então, o ataque do velho Vamos lá Para eu não me cumprir, não saia para fechar oれる. I-MITURES POR 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 As welles estão batendo, CORE. I-MITURES As welles estão batendo, espero que não se venha a dar as suas ombens. Eu tenho que fazer os inimigos. Os inimigos vão agora em cima. Entendido! Vamos ter que ter que ver! O cara vai ficar para distrair os inimigos enquanto a gente avança. A gente deixou o cara vir na frente, mano. Quase não acompanhou o Machal, o Makou. É ele? Nossa, ele tá muito rápido, cara. Ele não tem nem cavalo. Mano, você tá muito rápido. Você tá muito rápido, meu amigo. Agora. Já se você. Tome. 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 Vem, cavalo! Vem, cavalo! Fem, cavalo! É isso que... Toma... Caramba! Quase que eu deixei o cara morrer. Toma, desgraçado. 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 Aê Só dá pra pôr nível 7, tadinha Vai assim mesmo, vambora Simbora Hum, Musashi Beleza Então a gente tem que resgatar Musashi Miyamoto Aumentar a defesa dele E aumentar o dano dele Hum, essa daqui Não tem outra arma pra colocar nela Outro item, tadinha Aumentar a velocidade dela E vou aumentar o tanto de especial Que ela consegue Não tem missão pra fazer Hum Resgate Munenori Yagiyo Hum, beleza O Musashi vai estar como inimigo? Acho que ele vai estar como inimigo Provavelmente Vambora Música A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você tem um desbloqueio de fogo! O que é isso? Eu à outra hora, vocês estão alimentando. Eu acho que eu vou matar, mas eu vou matar. Não fui para a sua terra. O que é isso? Você está bem! Fique! 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 Mouco! Temchou-cac! O que... O que... O que... Puxa! 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 Vamos derrotar os caras no caminho. Vão embora. Atropelo. Atropelo, atropelo, atropelo. XP. Olha o XP. Putz, não pegamos o cara não. Eu estou errando. Atropelo. Atropelo. Terceiro, eu colo. Atropelo. ... ... ... ... Eu não vou morrer. Eu quero que eu vá com os inimigos. Eu não vou morrer. Só tem um caminho para atravessar. É por aqui. É eu. É eu. Tomara que não tenha inimigo Deve estar cheio de inimigo lá Será que eu não estou fazendo nada de errado aqui, mano? A ponte está quebrada, aparentemente Não tem como atravessar isso aqui Não tem como atravessar essa merda Não entendi Entendi porque o jogo marcou pra vir pra cá, não Ah, os aliados estão vindo pra cá agora Vamos subir Oh, louco, deslizamento Fudeu Vamos matar esse cara lá em cima Pra pedra parar de rolar Vamos lá Fudeu 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 Toma Pronto Chega Chega de pedra Eita porra, mais pedra Agora tá Ah, não é possível Agora é bola de fogo Ah, não é possível, velho Vamos ter que ir lá Vamos ter que correr Ai, quase que eu tomei A gente vai ter que ir pra lá Dar a volta Derrotar aquele cara lá atrás Lá em cima Senão o cara não consegue avançar Eita porra, mais pedra O que é isso? O que é isso? Eu nunca vou aceitar que esse cara use um martelo desse tamanho. O cara é um samurai, mas eu nunca vou aceitar que ele use um martelo desse tamanho. Pronto, acabou as bolas de fogo. Ei, cavalinho. O cavalo tava correndo de mim? Pula! 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 Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Nossa mano vai matar todo mundo E aí 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 Oh! Eu só vou fazer o que você quer ver! Eu vou fazer o que você quer! É isso! Não tenho que fugir do meu corpo. Eu vou fazer o que você quer. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que aflição! Todos, vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Mano, não morre. Morreu. Vamos antecipar a menina que está vindo de barco lá. Boa noite. oi é a a oi e oi 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 e ae e agora o Musashi não vai morrer na batalha de jodawara A gente vai poder recrutar o Musashi TG, mano Caralho, só marteladão Lembrando, galera, a história é o seguinte A gente tá voltando no tempo com os personagens Pra impedir que o Orochi A serpente, a Hydra, né Devore nossos aliados Agora a gente tem Outra batalha liberada De Otawara Redux Onde a gente vai salvar o Musashi Ele não vai morrer Beleza, vamos ver se a gente libera uma missão aqui Conversando com os personagens Eu tenho que lembrar de conversar com os personagens Sempre que chegar no acampamento Não, ninguém Bom, acho que é isso, mano Deixa eu ver quanto tempo já deu Eu vou encerrar por aqui, galera Eu vou encerrar por aqui Esse foi o Samurai Warriors, caralho Esse foi o Warriors Orochi 3 Ultimate Edition E episódio foda, mano Só martelar dona na cara E resgatamos Impedimos que o Musashi morresse Na próxima missão a gente vai estar resgatando ele Deixa eu só dar uma olhada aqui, ó Próxima missão Batalha de Otawara Redux A gente vai resgatar o Musashi E também tem essa missão aqui pra fazer aqui embaixo, né Eu não sei o que ela vai dar pra gente Mas a gente faz Mas tem essas duas aqui Onde a gente vai resgatar Dois personagens E é isso aí, mano Obrigado por terem assistido E falou Fiquem ligados no canal aí, mano Tchau Fiquem ligados no canal Fiquem ligados no canal Fiquem ligados no canal